Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Estive, essa semana, uma reportagem sobre obras no Brasil inacabadas. Algumas delas, inclusive que eu já estive na obra, já passei por ela, ela está inacabada há 30 anos, a Ferrovia Norte-Sul. Ferrovia que se destinava a ligar saindo de Anápolis, na direção norte, para facilitar o trânsito de produtos agrícolas via ferrovia. Ela está pronta. Imaginar que há 30 anos a gente olha perto ali de Anápolis, a gente ia muito lá, tem um trecho da estrada aparentemente prontinha, e pronto, e nada não funciona, não tem destino, não tem sequência. E é uma coisa impressionante. E com isso, a cada ano a nossa situação fica pior, os nossos custos se elevam cada vez mais. Vimos aí a dificuldade dos caminhoneiros buscando melhores resultados para a sua atividade, melhores formas deles sustentar as suas famílias, deles trabalhar. É uma pessoa, pessoal que trabalha muito, pessoal que dá um duro danado e que não está tendo resultado da sua atividade. Mas, por outro lado, aqueles que pagam os custos desses fretes, em última análise, somos todos nós, mas, em especial, aqueles que produzem, os agricultores que produzem uma grande safra para o Brasil, e veem a sua safra crescer muito o custo, porque o custo para fazer essa safra chegar até nos portos, até nas indústrias, até nos lugares de consumo, monera muito o caso da estrutura de transporte rodoviário que nós temos. E, de repente, as ferrovias estão aí com baixo nível de transporte, elas não estão sendo aproveitadas e elas são muito poucas. Então, nós precisamos de pensar nisso e pensar quais as propostas que aqueles candidatos que nós vamos entregar o nosso voto para eles, ou seja, em confiar neles, o destino do nosso país, pensam sobre isso aí. Nós precisamos saber dessas coisas antes de simplesmente votar. O voto é uma arma, e uma arma poderosíssima das democracias. A gente fica sempre arrumando desculpas e, de repente, a gente fica desesperançado com as eleições e com o sistema político. Acho que, realmente, o sistema político e a democracia têm muitos defeitos. Mas as outras experiências que são feitas e que existem no mundo de governo têm um processo democrático, são muito piores. A ditadura é um problema muito ruim e o ditador acaba se tornando um tirano. Ele acaba... o poder sobe sobre ele, ele acaba tirando proveitos, favorecendo pessoas em detrimento de outras, ele se afasta da justiça e é uma coisa que começa bom e depois acaba tendo. E nós temos sistemas muito antigos, de reinados, como vemos a Inglaterra, como vemos a Espanha, vários outros países da Europa que são reinos. Mas não é um sistema que se aplica para o Brasil, nós não temos aquela tradição. Eu acho também que não existe mais hoje clima para aquilo. Então nós temos que fortalecer o nosso sistema democrático. E esse fortalecimento do sistema democrático começa com o voto consciente de cada um de nós. Vamos pensar nisso aí. Você ouviu na Difusora 95 Ponto de Vista com Maurício Brandão